Diga-me, você sabe o que quer dizer abolição? O que é sua ofensa sobre esse movimento em prol da libertação dos escravos? E quem é o teu pai? Ela é filha do homem que matou o pai José. E que eu vou matar também. Eles são meus escravos. Uma novela inesquecível está de volta. O que adianta a liberdade? A gente não tem onde cair morto. De Benedito Rui Barbosa, Simhá Moça. Estreia dia 29, duas e meia da tarde. Viva! 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 Viva!